Enquanto me desprezas Estás vivendo um mundo de loucas Se nega-me os teus beijos Eu vou ganhando beijos de outras Não sei se estou certo, porém penso que sim Pois não gostas de mim Não busques outro amor Só eu sei te querer Porque eu busco a vida A vida até morrer Morrer pra mim é nada Ou nada é um adeus É grande o meu amor Tão grande quanto Deus Enquanto me desprezas Estás vivendo um mundo de loucas Se nega-me os teus beijos Eu vou ganhando beijos de outras Não sei se estou certo, porém penso que sim Pois não gostas de mim Não busques outro amor Só eu sei te querer Porque eu busco a vida A vida até morrer Morrer pra mim é nada Ou nada é um adeus É grande o meu amor Tão grande quanto Deus É grande o meu amor 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 É grande o meu amor